Hoje o vídeo é de agradecimento. Olha a mensagem que a gente recebeu. Ótimos vídeos, bem explicados, várias dicas bem valiosas, que vão me ajudar a ganhar muito tempo. Muito obrigado! Antônio, nós que agradecemos por você estar aqui no nosso canal e por você escrever essa mensagem. Muito obrigada! Realmente é esse o nosso objetivo, poder ajudar você e todos vocês que se inscrevem no nosso canal a conseguir ganhar tempo em seu processo de nacionalidade e conquistar o tão sonhado Passaporte Europeu. Muito obrigada!